Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o NerdMid pra mais um vídeo aqui do nosso Castlevania Dawn of Sorrow, pessoal. Hoje nós estamos aqui no modo Julius, né? Esse aqui já é o nosso sexto vídeo dessa série, que a gente já tá aí quase que nos finalmentes. Vamos aí pra mais progresso no mapa e vamos ver o que a gente tem pra enfrentar hoje, se temos novos desafios. E eu sei que a gente já tá num level bem baixo pra situação atual que a gente tá no jogo. É isso aí, véi. Vamos ver aí se dá pra passar. E é isso aí, amigos. Se você gosta dessa série aqui, já deixa aquele likezão pra ajudar a gente, pra me motivar a trazer mais vídeos aqui no canal desse jeito aqui, tá ligado? Aquela ediçãozinha que a gente gosta, com memes, sem memes, enfim, amigo. Divertido. E eu já levei um... Eu já levei uma flashada aqui pra eu ficar esperto, velho. Vale, amigo. É uma sensação muito boa, velho, jogar com o Julius aqui depois de você ter zerado com o Soma, né? E calma aí, calma aí. Vou chamar uma tela de tributo aí por enquanto, amigos. Tributo! Aproveitar pra agradecer aí aos membros do canal, aos apoiadores, ao pessoal que ajuda aí a gente de diversas formas, velho. Vamos aqui enfrentar o Mocegote também. Pra gente ficar hostil. Desgracento, velho. Ele sempre me dá essa pancada inicial. É o tributo inicial, né? Não tem outra. Desgracento, velho. Virou na hora. Nossa, na hora que eu ia dar o... O kick monumental. Vou ficar aqui agachado. Essa mão é hostil, viu? Quando ela tá perto de você, ela... Ela avança do nada e você leva um dano absurdo, velho. Nesse Moceguarapa aí, ó. Não, velho. Tô esperto, rapaz. Ah, pegou, pegou. Ele foi muito pra arriba. Pra cima. Tá. Qualé? Vem! Otário. Dale. Dale, Marcos. Se transformou de novo, velho. A mão? A mão. Cuidado com a... Boa. Isso aí, velho. Tem algumas partes, pessoal, que é bem chato passar, tá? Essa aqui... Com o Julius fica até de boas, velho. A gente pode ter algum problema com os outros, né? Com a Lucarda ou com a Yoko. A Yoko é aquilo, né, velho? Ela tem magias muito fortes, mas no momento a gente gasta muita mana, velho. Então não vale a pena. Então o melhor custo-benefício aí... É você gastar o seu dinheiro. É realmente com o Julius, velho. O aposentado é forte pra não desgrama. Eu acho que nesse jogo aqui ele tá com mais de 50 anos, velho. Ele enfrentou o Drácula em 99, né? Em 1999. E derrubou o Vampirão. Vamos dar aquela... Não vou salvar, não, velho. Caso dê algum problema na gravação, né? Envolvendo áudio, até mesmo vídeo. A gente tem um porto seguro aí pra poder reiniciar. E tentar gravar de novo, velho. Tem que fazer a gameplay pensando nisso. Uh, amigo. Level 25, hein? Tá avançando. Se não me engano, o guri comentou que a gente deveria enfrentar o... O Zephyr, né? O boss do vídeo passado... Lá pro level 30, pessoal. 30 e 35. Eu enfrentei ele no level 22, velho. Então não é à toa que ele tava difícil, né? O meu cabelo também tá dificultando as coisas, ó. Vale. Pra ele não tem nada, pessoal. Vamos pra cá. Põe uma cadeira. Senta, homem. Senta, homem. Eu não quero. O Alucard, senta. Ah, ele senta. O velho que é velho não senta. O Alucard senta. O bicho imortal. E aí? Aqui, Yoko. Conversar com o bichinho aqui, ó. Essa magia da Yoko aí é muito forte, velho. Mas gasta muito MP. E você ficar sem MP aqui... Meio complicado, sabe? Dá-lhe, dá-lhe. Mas é como eu disse, cara. Eu acho interessante porque cada um é útil da forma que... Que consegue, né? Dentre... Dentre esses três aí... Eita, comida. Que da peste. Olha lá o prato de comida. Destruindo comida, miséria. Simbora, simbora, simbora. Eu acho que agora a gente tem que ir lá pro pináculo, se não me engano. Vamos ver se eu vou ali pro... Pro teleporte. Ah, não. Tu não. Dá-lhe. Dá-lhe. Ah, não, amém. Pô. Deixa eu ir embora, amigo. Eita, peraí. O peixou na alta. Peixou na alta, amigo. É. Ó, meu irmão. Pessoal, lembrando que essas músicas de fundo aí, todas elas eu estou adicionando na edição, tá? Nenhuma delas, ou bem dizer, nenhuma aí, né? Eu acho. Pertencem ao game original, tá bem? São outras músicas. Normalmente são as originais desse game. Essas outras que eu estou adicionando aí, na maioria são do Castlevania Sinfro of the Night. Do Portrait of Lune. Ou do Curse of Darkness, beleza? Só pra dar aquele... Aquela moral pra vocês aí, né? Que o pessoal perguntou. E essas músicas aí? São do jogo mesmo? Foi tu que adicionou? Aí só pra esclarecer, beleza? São dessas três obras aí. Eita, mano. Querendo pegar o Alucard da Deep Web. Olha. Pra onde, hein? Onde é que é o caminho do Pináculo mesmo, amigo? Será que é pra ali? Eu acho que é pra cá. É círculo, menino. 40 anos de curso e errando com o besta. É burro. Precisa também encher nosso life, velho. Ficar ligado ali no nosso life. No I de Vasco, né? Aliás, o Vasco que conseguiu se manter na primeira divisão, velho. Vesco da Gama! A alegria dos vascaínos. Tá. Opa, tá. Perte, amigo. Corre. Corre. Corre, corre. Não é brincadeira, Julius. Rapaz, tá escutando com a gente, Julius. Joko, Joko, Joko. Dá ali. Gente, otário. A Joko é forte, velho. Se tiver no level alto, essas magias dela vão ser muito, muito mais úteis. Olha lá. Ela sai excluindo o pessoal, tá ligado? É quando esgota a mana, a gente, né? Chama os rapazes aí. Pra dar aquela moral. Aqui não. Tem um save aqui, se não me engano, né? Aqui embaixo. Vou ficar na moral aqui, só pra... Aqui não. Só pra gente encher o life, velho. Aqui não. Poxa, e prato de comida? É aqui? Não. Não é que tu, Katsai. Não é que tu, Katsai. Não é que tu, Katsai, né, amigo? Ketsu Katsai. Dá ali. É pra cara. Alu, card. Pulo sentimental, Alu, card. Boa. Lá dentro ali. Pronto, voltei, amigos. Eu tinha ido ali entregar uma... Uma encomenda aqui à mãe. Mãe vem de roupas, né? Assim, tá tentando empreender nisso. E aí vieram entregar uma encomenda pra ela. Deixa eu ver aqui, amigo. A gente foi aqui, ó. Vale. Mesma, mesma... Mesma parada da Kutal, né? A gente foi a mesma coisa com a Kutal. Que é uma espadinha que a gente pega lá. Lá não quebra a cabeça no Enigma. Peraí, moreno. O pessoal aqui tá... Tá hostil demais, pessoal. Meu Deus do céu. Peraí. Peraí, peraí. Peraí. Meus lábios estão secos. Eita lá. Pronto, chegamos. Tem um capiroto aqui já. Achei nosso saco já. Sai, misera. Júrius não. Cadê a Yoko? É a namoradinha do Rami. Mentira. O Rami... O Rami é que é gado. Beleza. Tá ficando forte, hein? Cadê o Larapio? Tá aí. Matar ele mais fácil, né? Não, amigo. Vamos ver quem é que é mais... Quem é que é mais forte? Hein? Ah, amiga. É suco, rapaz. Aqui tem feeling. Meu cabelo tá no meio. Meu Deus do céu. E o fone tá longe aqui pra mim poder falar. Ficar com voz robótica, essa misera. Dá ele aqui? Não, não. Essa sala aqui é sentimental. Ah. Se bafar aí não, amigo. Vem com isso aí não. Eita, boba da peste. Pera aí, moreno. Sai. Carucado. O que é que tem aqui? Tem nada, né? Nada assado. Pra onde é que a gente vai, então? Não me lembro. Olha, ele é muito mais forte que a Yoko, né? Mas é isso, velho. A Yoko é pensada mesmo pra ser a maga do grupo. O Alucard já é a nostalgia. O Julius o protagonista. Pô, é. Pelo menos elas não transformam o Minha em pedra. Pode morrer aqui não, velho. Aqui a gente tem pulo infinito, velho. Com o Soma a gente morreu. Beleza. Ai, dói. Ah, caraca, velho. Mas essas medusas também, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Essa sala aqui não, velho. Vou ter que voltar ali pra poder... Poder não enlouquecer. Vamos lá, com calma. Cara, esqueci o caminho do pináculo, velho. Onde é que é? Hum, estou lembrando. Vou só salvar ali naquele save ali, pessoal. E aí a gente volta pra ali, beleza? Maravilha. Maravilha. Aqui pra nossa HP. Era uma vez um cabelo tranquilo. Maravilha. 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 Ah, qual é, velho. Maravilha. Não, pegou no spin Boa Ah, não, essa parte aqui Peraí, 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 tenho ideia A gente tá em perigo A gente usa a cabeça, né Ah, não, velho Pior que usar a cabeça nesse sentido aqui não deu certo, não Vamos lá, calma Voa, mocergote Pegou ainda, velho Caraca, meu cabelo também tá Atrapalhando a gameplay, ó lá Meu Deus, amei Vamos lá, eu acho que é aqui, hein Nossa senhora, velho No time, meu amigo Postou na barra o Lalocage ali, ó Pra cá não Tem uns capirotinhos Pra cara, né Possível que não seja pra cara Aquela bicho velha ali, se ela assim Dá pra gente matar ele, hein Nesse modo aqui Acho que não, hein Ali tem o teleporto, né Que tem como a gente destruir isso ali Maravilha Tem espinho, né Porque uma cor que tem em Clock Tower é espinho No Sinfro of Tenage também Parece que Só tem um Um amor por espinho em Clock Tower Esse aqui já abditor de relógio É as que eles visitaram Pra poder se basear Vira o Mossegote Que não faz Wing Smash, infelizmente Nossa, se fizesse Wing Smash, velho Vem, bicho Vem, bicho Ah, qual é, bicho? Achei na porrada, velho Jus, não Aí, Yoko Aí, fio Aí, como é que você tá? Simbora Ó, Pinaco Olha ali, Tosconilco, ó Salafrara Identidade ideológica Angels, vem Dali Dali, amigo Maravilha É, a mãozada Aí, amiga O bicho tá bruto, hein A gente desce aqui, ó Vem aqui, ó E é isso, amigo Aquilo, né Deixa eu dar um F7 aqui, mano E F2 Pra gente dar aquele save state, né É isso aí, pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje, tá Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, ó Meg, hein Muito obrigado aí pela ajuda, pessoal Pela visualização de sempre Pelo like Pelo comentário Pela companhia maravilhosa de vocês É realmente uma satisfação trazer mais um vídeo dessa série maravilhosa pra vocês E se preparem pro Portrait of Ruin, hein Tá perto de chegar, hein É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo e Valeu